O vídeo de hoje vai ser diferente de todos os outros vídeos de cortes de cabelo que vocês já viram aqui nesse canal porque não vai ser só eu que vou me transformar, mas minha mãe também. Eu arrastei ela lá pro salão do Fernando, pro Estúdio 80, pra fazer uma transformação como presente de dia das mães e vocês vão ver o resultado. Gente, tá impressionante, eu amei o cabelo da minha mãe, tá totalmente diferente. Vocês que me acompanham lá no Instagram já viram o resultado, então se você ainda não me segue e quiser ver melhor como é que ficou o cabelo da minha mãe e o meu de todos os ângulos, é só me seguir. Mas antes de começar esse vídeo e mostrar a minha transformação, eu quero te convidar você que ainda não é inscrita nesse canal a se inscrever aqui embaixo, porque com certeza vai ter pelo menos um tipo de vídeo que você goste e se você já for inscrita, já deixa o meu gostei aqui embaixo, porque você já sabe que vai gostar desse vídeo, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Bom pessoal, então agora eu vou mostrar mais com detalhes como é que ficou o meu cabelo É que a minha mãe não deu tempo de filmar como é que ficou o cabelo dela Mas eu já mostrei todos os ângulos lá no Instagram Então vai lá, dá uma conferida O meu, a inspiração que eu usei foi da Jennifer Goodwin Eu mostrei essa foto aqui pro Fernando E é óbvio que o meu cabelo, como o meu cabelo estava um pouco mais curto A franja estava um pouco mais curta do que a dela O corte fica mais ou menos o mesmo, só que com a franja um pouco mais curta Então a gente vai retocando conforme os meses vão passando Pra que a franja fique exatamente igual no tamanho do dela, tá? Então ele é todo na máquina, nas laterais e atrás E em cima ele é feito na tesoura de desfiado, como eu mostrei pra vocês Essa tesoura de desfiado que ele usou na parte de cima é ótima pra quem tem muito cabelo Porque dá uma reduzida boa no volume, tá? Eu tenho pouco cabelo, só que o Pixie tende a ficar um pouco mais armado Nesse topo aqui da minha cabeça Então eu gosto de abaixar o volume com essa tesoura de desfiado, tá gente? Então se você gosta de mais um cabelo mais volumoso, não faça com ela Então gente, ó, ficou desse jeito aqui Como vocês podem ver, as laterais ficaram um pouco mais escuras A gente não mexeu na cor Mas por ter passado a máquina e fazia um tempinho, já que eu não retocava a minha raiz Acabou ficando esses cabelinhos aqui do lado e atrás Todo no tom natural do meu cabelo E aqui em cima ainda sobrou tinta porque não ficou tão curto, né gente? Então não foi embora toda a parte tingida do cabelo Como foi nas laterais e atrás, tá? Então o cabelo ficou mais altinho aqui em cima Como vocês podem ver, dá pra usar tanto arrepiadinho Se eu quiser, de lado, do lado de cá, do lado de lá Enfim, gente, é um cabelo muito versátil E só de ter abaixado as laterais já tô muito feliz Porque vocês sabem quanto tava me incomodando aquelas laterais altas Porque o cabelo começa a crescer E o meu cabelo cresce muito rápido Então essa parte tende a ficar um pouco mais armada E fica um capacetão, assim, que eu detesto Mas aí já me sinto super aliviada Que a parte de trás e a parte das laterais Tá bem curtinha, bem peladinha Então já fica bem mais baixinho, bem mais bonito o corte Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado da minha transformação E da transformação da minha mãe Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o meu gostei aqui embaixo Se você ainda não clicou no gostei Como eu falei no começo, se você ainda não é inscrita no canal Se inscreve aqui embaixo Curte-me e segue em todas as redes sociais Que estão sempre aparecendo aqui do ladinho Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau